Música Música Decorrer o sol que acende esse chão Arte na pele Outra que eu quero se nogar Acho até que perdi o meu caminho E eu não quero voltar Porque aqui eu sou normal Vamos fugir junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer Eu quero dançar como eu sei Vamos fugir junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer Eu quero dançar como eu sei Eu quero dançar como eu sei Com você eu ouvi até o silêncio sopra no escuro Chama especial Acho até que perdi o meu caminho E eu não quero voltar Porque aqui somos iguais E eu não quero mais morrer Eu quero dançar como eu sei Vamos fugir junto que o tempo é curto E eu não quero mais morrer E eu quero dançar como eu sei Até o dia amanhecer Ah, 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 ah Tchau, tchau Tchau, tchau